A CIDADE NO BRASIL Tem que me rir Tem que me rir Pode acontecer aos melhores, não é? Às vezes se distrai-se Adormece ao sol Adormece com os óculos Às vezes adormece Eu tenho amigos que adormeceram no t-shirt E acordaram, pronto, com todos bronceados Só para relembrar E agora veio o sol Para terem cuidado Para não abusarem Usem sempre o protetor Ou fiquem à sobra Idealmente não ir para a broia entre o meio e o estrela Mas adorei fazer isto Adorei fazer este boneco todo queimadinho E aí Tchau, tchau.